Este produto parece exatamente com um par de óculos normais, mas registra secretamente vídeos de excelente qualidade. Uma câmera minúscula é embutida na própria armação e o botão de gravação é imperceptível. Você irá registrar imagens sem ninguém perceber. As imagens são gravadas em um cartão tipo micro SD card de 8 GB. Na embalagem, você irá receber o recarregador e o cabo para conectar na porta USB do computador. O uso do dispositivo é muito rápido e fácil. Basta pressionar o botão liga-desliga por 3 segundos para iniciar a gravação e mais uma vez para parar a gravação, que ficará armazenada no cartão. E você pode substituir a lente original por uma lente de grau em uma ótica. Com este óculos espião, você não terá problemas em gravar vídeos sem que ninguém perceba.